No dia 2 de dezembro, comemoramos o Dia Nacional da Astronomia. Mas vocês sabem por que esse dia foi escolhido? Não? Bom, então eu convido vocês a escutarem um pouquinho da nossa história no vídeo de hoje. E aí, galera dos Futubers, beleza? Eu sou a Miriam, doutora em Astrofísica, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês. E onde o personagem principal é um dos nossos antigos imperadores, Dom Pedro II. Mas vamos voltar um pouquinho lá nas nossas aulas de história. Bom, quando Dom Pedro I, o pai, deixou o Brasil e voltou para Portugal, aqui no Brasil começou um período que a gente chama de período regencial, que era governado por regentes, porque Dom Pedro II, que era o filho, era muito novinho para governar, ele tinha apenas 5 anos. Então, os regentes governavam enquanto isso. Porém, foi uma época bastante conturbada, muitas revoltas, e para tentar estabilizar o império, foi dado o golpe da maioridade, em que o Dom Pedro II assumiu o trono com apenas 14 anos de idade. E Dom Pedro II era um apaixonado por ciências, e tanto que ele financiava, ele providenciava bolsos de estudos para brasileiros irem para a Europa para estudar em universidades, escolas de música, escolas de artes, ele era realmente um grande apaixonado. E ele adorava ler, adorava a leitura, ele tinha muitos livros, aliás, em muitas de suas fotos ele gostava de ser retratado, rodeado pelos seus livros. Então, algumas fotos que, se vocês forem procurar na internet, sobre Dom Pedro II, vocês vão encontrar bastante fotos dele cercado por livros, tanto era o seu amor pela leitura. E Dom Pedro II criou algumas fundações, algumas instituições, e ele apoiava e financiava diversas outras instituições dedicadas à ciência, às artes, à medicina, e ele sempre foi uma pessoa dedicada e empenhada em incentivar a ciência. E ele trocava várias cartas com cientistas, filósofos, músicos famosos da época. E o Dom Pedro II, na época, ele era bastante reconhecido por grandes nomes, até Charles Darwin falou algo sobre ele. O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. E a astronomia? Bom, o Dom Pedro II era um apaixonado por astronomia, assim como a gente, e o seu pai, lá em 1827, já havia fundado o Observatório Imperial, no Rio de Janeiro, e que funcionava de uma forma meio arcaica no Morro do Castelo, mas, anos mais tarde, Dom Pedro II oficializou sua existência e ele emprestava seus equipamentos pessoais, lunetas e vários outros instrumentos astronômicos de uso pessoal, ele emprestava para o Observatório Imperial e sempre incentivando o seu crescimento. Então, estava se aproximando o eclipse de 1858, que poderia ser observado aqui do Brasil, e, obviamente, Dom Pedro II, como um amante da astronomia, não ia perder essa. Então, de várias expedições que foram organizadas, ele foi numa expedição para a Bahia de Paranaguá, no Paraná, para observar esse eclipse, tá? E foi nesse eclipse, dia 7 de setembro de 1858, que o Dom Pedro II conheceu o francês Emmanuel Lier. Só por curiosidade, esse Emmanuel Lier, ele trabalhava no Observatório de Paris e ele era assistente do Leverrier, que foi o cara que previu a existência do planeta Netuno apenas com cálculos matemáticos. E foi durante esse eclipse que Dom Pedro II tirou a primeira astrofotografia, de que você tem notícia, colocando o Brasil, então, na vanguarda astronômica. E essa aqui é uma gravura feita por Lier, da fotografia tirada pelo Dom Pedro II. E Emmanuel Lier, que tinha vindo da França para o Brasil apenas para ver o eclipse, eu acho que ele gostou um pouquinho daqui, que ele acabou ficando um tempinho a mais, aproximadamente aí 25 anos. E durante esse eclipse, esse evento, ele acabou se aproximando muito do Dom Pedro II, tanto que o Dom Pedro II convidou ele para dirigir o Observatório Imperial. E não só isso. Em 1860, o Emmanuel Lier observou um cometa lá em Olinda, e por isso, então, o cometa veio a se chamar Cometa Olinda, e esse foi o primeiro cometa descoberto na América do Sul. E no local onde foi observado esse cometa, foi construído o Observatório do Alto da Sé. Nós vamos voltar para o Rio de Janeiro agora. Bom, foi sob a direção do Emmanuel Lier que o Observatório Imperial tomou o foco que tem hoje, que é um centro de pesquisas, porque anteriormente ele era apenas dedicado ao ensino dos alunos das escolas militares. Então, novos instrumentos foram comprados, né, e o Dom Pedro II chegou até a ceder uma parte da Fazenda Imperial Santa Cruz para as instalações, além de fornecer dinheiro, né, para as instalações e adaptações, porém, esse projeto nunca chegou a se concretizar por questões de proclamação da República. E o Dom Pedro II, que não perdia uma expedição astronômica, participou de uma segunda. Em 1882, um outro evento astronômico chamou a atenção do nosso imperador Dom Pedro II, que foi o trânsito do planeta Vênus. Então, o Dom Pedro II participou de uma das expedições e foi para a ilha de São Tomás, que atualmente constitui as Ilhas Virgens Americanas. E lá, né, no local dessa observação, construíram um observatório em homenagem ao Dom Pedro II. Olha que legal! E essa expedição foi organizada pelo Observatório Imperial, só por curiosidade, hoje vem a ser o Observatório Nacional no Rio de Janeiro. E por seu amor e incentivo à ciência e astronomia, Dom Pedro II foi reconhecido como o patrono da astronomia no Brasil pela Sociedade Brasileira de Astronomia, que em 1947 instituiu o dia 2 de dezembro, aniversário de Dom Pedro II, como sendo o Dia Nacional da Astronomia. E hoje sabemos bem por que Dom Pedro II veio a se tornar o patrono da astronomia no Brasil. E com as palavras do próprio Dom Pedro II, E se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa com ele, cuida aqui, se inscreva no nosso canal, comenta aqui o que você achou, alguma coisa interessante, e você pode ajudar o canal se tornando membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro. Pessoal, assim como o Dom Pedro II, apaixonado por astronomia, e nós também somos, vamos aproveitar, tirar um tempinho, olhar para o céu, deixar o celular, parar de ficar olhando para baixo, dedicar uns 5 minutinhos aí do nosso dia para observar o céu, se as nuvens permitirem, e contemplar a imensidão do nosso universo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus